Pessoal, seguinte, outra dica, molezinha aqui, ó, é em dúvida se vai abrir com fubá ou com farinha. Lembrando o seguinte, se você for abrir massa com a mão, na mão, né, o ideal é trabalhar com fubá. Porque ele vai deslizar melhor, tá vendo? A pizza desliza facinho na mesa. Se eu passar o rolo aqui, ó, e for abrir, a massa corre junto com fubá. Até dá pra abrir, normal, só que dá mais trabalho, porque a massa fica escorregadinha aqui em cima. Então se vai abrindo rolo, é melhor farinha. Eu vou tirar esse fubá aqui, tá? Vou varrer aqui, ó. Vou colocar a minha massa aqui e vou jogar um pouco de farinha. A farinha, ela prende a massa um pouco mais na mesa. Então é mais fácil de abrir essa massa, tá? Então quando eu for fazer o movimento aqui, ó, ela vai prender a massa na mesa e vai ficar mais fácil. Outra dica aqui, ó, na hora de abrir massa de pizza com rolo, quando você faz o movimento de ida, você põe mais peso na mão esquerda. E quando você volta, põe mais peso na mão direita. Não é pra fazer assim, ó. Não é pra torcer a pizza. Faz peso na mão na ida, faz peso na mão na volta. Tá vendo que a massa tá rodando, ó? Essa é a forma pra se abrir massa, ó. Sem precisar ficar fazendo assim, ó. Pra lá, pra cá, aí pega com a mão pra lá, pra cá, pega com a mão pra lá, pra cá. Sempre assim, ó. Peso na mão na ida, peso na volta. Peso na ida e na volta, ó. Tá vendo? A massa vai girando. Aí, quando chegou num ponto que a massa não roda mais e a pizza já tá quase do tamanho perfeito, né? Que é 35 centímetros. Aí você pode levantar um pouquinho pra entrar a farinha por baixo da massa. E aí você vai abrindo só no meio da massa, sem atropelar as bordas. Tá vendo, ó? Pra lá, pra cá, aí na diagonal, ó. Pra lá, pra cá, na outra diagonal. E aí você vai chegando no tamanho que você quer. Essa pizza aqui que eu tô abrindo é uma pizza que vai ser com borda recheada. Então não tem problema se eu matar a borda. Então, ó. Você vira que eu quase nem precisei mexer na pizza. Ficar mexendo, ficar virando. Pra isso, pra aquilo, nada. Então, lembra. Peso na ida, peso na volta. Até agora ela gira, ó. Mas quando ela tá mais... Quando ela tá maior, aí ela não vai girar tanto. Então, ó. Pra dar o tamanho, ela ficou oval. Aí você vira pro outro lado. Dica rápida, dica molezinha.